Projetos Layer 1, na minha opinião, são sempre projetos interessantes de se observar de perto, até porque são verdadeiras camadas 1 para ecossistemas serem criados em cima dessas camadas, em cima dessas blockchains. Só que sabemos também que recentemente muitas dessas Layers 1 enfrentaram problemas, na maioria das vezes voltados para a escalabilidade. Então, no episódio de hoje, eu vou trazer uma alternativa que ainda está para ser lançada, um projeto de Altcoin, que vem com essa proposta de Layer 1, mas com novidades, com características diferentes que o mercado ainda não viu. Se você está curioso para saber que projeto é esse e entender um pouco mais sobre ele, eu te encontro logo após a vinheta. Fala Família Liga com vocês, Mário mais uma vez. É sempre um prazer dividir esse momento com a nossa família. Caso você ainda não esteja inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative o sininho e deixe o seu like, caso você já conheça o nosso trabalho, para ajudar a Liga Cripto a espalhar esse vídeo, a espalhar a palavra das criptomoedas YouTube afora. Indo para o ponto principal desse vídeo, eu vou tentar explicar de maneira rápida, de maneira breve, em menos de 5 minutos, sobre um projeto que eu tenho acompanhado nos bastidores e que tem características inovadoras bastante interessantes. Vamos então a que Altcoin é essa? O projeto que eu vim apresentar, sem nenhum conselho financeiro, façam suas pesquisas, é a Blockchain Celestia, a primeira rede Blockchain modular. E para a gente não perder tempo em entender como isso funciona, a Celestia é uma Blockchain mínima, que apenas ordena e publica transações e não as executa. Ao desacoplar as camadas de consenso e execução de aplicativos, a Celestia modulariza a pilha de tecnologia Blockchain e desbloqueia novas possibilidades para criadores de aplicativos descentralizados. E algumas vezes eu já comentei o quão importante é essa camada de desenvolvedores para que a gente tenha cada vez mais possibilidade de adoção a longo prazo. E quando a gente fala da estrutura tradicional de Blockchain, como por exemplo da Solana, Binance Smart Chain, Ethereum, por exemplo, é a arquitetura monolítica tradicional. Os desenvolvedores só podem usar as linguagens de programação que são suportados pelo ambiente de execução da cadeia. Exatamente por você ter uma camada única que agloba o consenso e o processo de execução. Então, todos os aplicativos são executados no mesmo processo, o modelo mundial de computador, com recursos de gás compartilhados. Contratos inteligentes não podem ser atualizados sem um hard fork, sem uma mudança geral na rede. Já no caso da Celestia, como a gente pode ver aqui dentro dessa estrutura bem diferente do que a gente tem nos modelos tradicionais citados há pouco tempo, a Celestia introduz uma arquitetura modular. E com isso, os desenvolvedores podem definir sem esforço seus próprios ambientes de execução virtual, semelhante a máquinas virtuais. Cada aplicativo obtém seu próprio espaço de execução soberano, enquanto herda a segurança do consenso de Celestia. E, além disso, os aplicativos podem ser atualizados sem a necessidade de um hard fork da cadeia principal, ou seja, da blockchain que eles estão inseridos. E, clicando aqui em cima em saber mais em relação às vantagens, a gente vem aqui para a área de tecnologia, em que eles conseguem abordar de maneira mais detalhada todas essas características e vantagens que essa rede inovadora possui. O mais bacana, para mim, é essa analogia que eles fazem do fato da Celestia ser para aplicativos descentralizados, o que a computação em nuvem é para a web tradicional. Então, eles se colocam realmente como uma nova fase de blockchain, uma blockchain melhorada, uma blockchain adaptada, que entende diante dos problemas já sofridos, já passados, o que precisa ser feito daqui para frente. Então, eles desenvolvem aqui essa linha do tempo que vocês podem acompanhar até o ponto do ecossistema de criptografia moderno, em que dApps são executados em cadeias específicas de aplicativos que compartilham apenas a camada de consenso. Outro ponto bastante interessante, que eu já havia comentado no início do vídeo, é que eles ainda estão em desenvolvimento e a Testnet será lançada em 2022, nesse ano ainda, só que a Mainnet apenas em 2023. E para isso, eu ficaria muito por dentro para você pegar essa possível oportunidade logo no início, no seu Twitter, que já conta com mais de 50 mil seguidores. Sendo que o projeto não está nem listado nos principais índices de mercado, que são a CoinGap e o CoinMarketCap, além do fato, é claro, que também não foi listado em nenhuma corretora, seja de pequeno porte ou mesmo se a gente estiver falando das maiores corretoras Coinbase, Binance, Kraken, Crypto.com. E isso é um fato que vai me deixar bem atento acompanhando esse projeto ao longo do ano de 2022 para poder captar essa listagem logo no início. No Twitter, um seguidor aqui da Celeste comentou que os benefícios da Celeste de maneira simplificada. Então, ele colocaria aqui como o número 1, a escalabilidade devido à separação dos recursos, 2, flexibilidade, os desenvolvedores podem experimentar qualquer ambiente de execução, e 3, soberania, crie seu próprio ambiente de execução de Layer 1 que tenha seu próprio consenso social. Para fechar aqui a nossa análise, nós vamos falar do time por trás desse projeto que é um belíssimo time, na minha opinião. A gente tem Mustafa Al-Bassam, que é o CEO do projeto, que se tornou PHD em Blockchain Scaling em UCL, que é uma das faculdades mais tradicionais de Londres, além de ser co-founder da Chainspace, que foi adquirida pelo Facebook. Temos também Nick White, que foi co-founder da Harmony e também teve a sua formação em Stanford. Além disso, tanto o Ismael quanto o John Adler têm grandes experiências na parte de Blockchain, sendo o Ismael um engenheiro do Tendermint e Interchain Foundation, além de John Adler, que também foi criador de Optimistics Rollups, além de já ter sido também pesquisador de escalabilidade na ConsenSys, uma empresa americana. Então, família, é isso que eu queria falar sobre a Celestial. É um projeto que ainda está em desenvolvimento, certamente tem muito risco envolvido. E vocês sabem, não há recompensa sem riscos. E o outro ponto de atenção que eu gostaria de falar, há algum tempo eu alertei da possibilidade da gente tocar 1.2 trilhões de market cap, considerando todo o mercado cripto. E aqui no Token Matrix, a gente está hoje em torno de 1.3 trilhões. Talvez a gente tenha corrigido um pouco nas últimas horas. E apesar desse suporte em 1.2 trilhões de mercado estar sendo respeitado nas últimas semanas, ainda temos no Token Matrix o termômetro, a indicação do momento bearish que a gente segue vivendo. Então, enquanto a gente ainda não tiver uma outra bolinha verde aparecendo aqui, indicando o início de uma recuperação, é um momento, sim, de muita cautela. Mas, como eu disse, felizmente o projeto ainda nem foi lançado. Você que é mais apressadinho e já quer se jogar, ainda não pode. Então, vai ter que se contentar com a continuidade dessa pesquisa e, mais do que isso, o monitoramento para, quem sabe, caso você decida ser um bom projeto, aproveitar essa oportunidade quando ela for listada. Bom, família, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido essas informações rápidas de um projeto inovador, de um projeto que pode ter muito potencial daqui para frente pelo fato de ser, de fato, diferente, de introduzir novidades em um mercado que ainda está em constante evolução. Se curtiu, deixa aquele like. Eu agradeço profundamente, não só eu, como toda a liga. Fico por aqui. Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo, família.